é cabiuna né é fibrato aí você tá compartilhando aí mesmo que você não tá ensinando a você selar sua tábua de carne vou falar qual produto eu usei aqui você pode tá ou esse que eu tô usando aqui é o óleo mineral aqui ó você pode estar usando óleo de cozinha também óleo de oliva dá certo também vou jogar mais um pouquinho aqui você vai passar três dias seguido aí você vai fazer esse processo aqui três dias seguido para que ela fica bem curada olha aqui como ficou aí você pode estar usando aí o óleo a sua preferência né e olha como tá ficando e aqui eu já tinha passado janela aqui esse aqui já é o o terceiro dia que eu tô passando tá vendo a diferença que ela fica olha e vou tá deixando o link no canal aí para você aprender fazer também essa bolacha aqui ó tá aí o link ela tá na descrição como fazer ela e aí 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 não esquece de deixar o gostei essa aqui é a bolacha essa madeira madeira de leia cabeúna alguns conhecem como é cabeúna né e aí fibrato aí você tá compartilhando aí mesmo se você já tem sua tábua usada aí você tá passando aí aqui se você usa muito ela você tá passando aí a cada 30 dias você tá fazendo isso também pode tá passando uma vez nela a cada 30 dias e se você gostou isso aqui vai evitar de fungos e você deixando ela curada vai evitar né fungos bactérias né que vai ficar evitar da água ficar penetrando dentro dela o suco da carne né o verdura né é muito bom você tá fazendo essa selagem aí na tábua de carne e ficou e aí também você tá conferindo também as playlist aí tem bastante vídeo aí talvez você goste de mais um e aí